Música Está no ar, Jornal TV Rio Grande, apresentação Arlindo Rossi Destaques do Jornal da TV Rio Grande, na polícia Homem roubou o celular e morreu na troca de tiros com a polícia militar em Minas Padre foi agredido a pauladas por motorista após acidente de trânsito em Rio Preto Homem foi vítima de tentativa de homicídio em Frutal nesta madrugada Idoso, que estava desaparecido há três anos, foi encontrado em Uberaba Acusado de matar travesti, foi preso Homem está sendo procurado pela polícia após atear fogo em dois amigos Polícia civil de Frutal prendeu um homem furtando laranjas No esporte, campeonato mineiro, o América goleou o Pozo Alegre Amanhã, o Cruzeiro enfrenta o Atlético e Clube Domingo, o Atlético Mineiro recebe o Democrata Paulistão, o Santos venceu a Ponte Preta Amanhã, São Paulo e Portuguesa jogam no Morumbi O Corinthians sai para enfrentar o São Bernardo Domingo, o Clássico, Palmeiras e Santos No campeonato carioca, o Vasco venceu o Madureira O Fluminense fez 1x0 no Aldax Amanhã, o Botafogo joga com o Sampaio Correia O Flamengo pega a Portuguesa Carioca Domingo, o Vasco enfrenta o Bangu O Fluminense joga com o Nova Iguaçu Boa tarde, hoje é sexta-feira, 26 de janeiro Comigo estão repórteres Eduardo Mundim e Maria Eduarda Tavares Edição de vídeo, Kaique Nascimento e Felipe Fidelo São nossos parceiros no Jornal da TV Rio Grande Magazine da Família Restaurante e Churrascaria Sabor Caseiro Drogaria do Wilson Posto de Molas JS Neves Supermercado MF Engenharia em 100 JRB Odontologia Construção do Silva do Macarrão Que começa o ano baixando ainda mais seus preços Laboratório Mário Freitas Atendimento humanitário Porque você merece Automecânica Dantas No Distrito Industrial Eu quero nesse começo de jornal mandar uma boa tarde Para Eni Gonçalves Nos assistindo lá em Barretos Boa tarde, obrigado pela audiência Aqui na Lagoa, meu amigo João Humberto Homem do Shopping Um abraço Eu quero hoje cumprimentar A senhora Geni Ferreira Coelho Aniversário de dia Parabéns ao esposo simplício do bar Das filhas e dos netos Saúde e paz para você, viu Geni? Também mandar um abraço para a dona Valmir Aqui na Vila Chica Sempre nos acompanhando Eu vou para um rápido intervalo E volto com as notícias O restaurante e churrascaria Sabor Caseiro Está esperando sua visita Uma comida saborosa Carnes de primeira E um atendimento familiar Apinal É uma família à sua disposição Você vai adorar E entrega Barmitex No conforto de sua casa Em fronteira e sem E nos condomínios No comando O Bruno da Lagoa E a Ivone Ano de experiência No ramo alimentício O salão de festas Também pode ser utilizado Para aniversários E casamentos Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro Na Avenida Minas Gerais No antigo Forno e Vogão Telefone 349-9829-7078 O que você procura O Magazine da Família tem Roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais Tudo de qualidade e preços acessíveis O atendimento caloroso Da equipe de vendas É outro diferencial Que você vai adorar E você pode ter um super desconto No pagamento à vista Mas pode também parcelar No cartão de crédito Magazine da Família Fica na Avenida José Ferreira 140 No centro de fronteira Telefone e WhatsApp 9-92-22-4783 A Clínica JRB Odontologia Já faz parte da história de fronteira Há 11 anos Deixando o sorriso do fronteirense e região Sempre mais belo Profissionais especializados A cada tratamento Que segue a qualidade Desde a recepção Até todos os cuidados necessários Para a sua saúde e estética Só na JRB Você tem checafe digital preventivo ClearCorrect Aparelhos corretores invisíveis Aparelho de exônio sanitizador Que durante a noite Combate qualquer micro-organismo Presente no local Sistema interno Que armazena Todos os dados clínicos do paciente Facilitando assim Seu tratamento com aparelhos De última geração Como a Fimbre Food Scanner Raio X digital Aparelho de ozônio terapêutico Que acaba de chegar Temos Lentes de contato Implantes Aparelhos invisíveis E tudo mais Que for necessário Para você alcançar O ideal Que você merece O posto de molas JS Agora está mais amplo Tudo para melhor atender você Caminhoneiro Serviços de molas Freios Alinhamento Balanceamento Soldas em geral E torno E você Amigo caminhoneiro Além da certeza De um trabalho De qualidade Tem facilidades Para o pagamento No cartão Ou à vista Com desconto O posto de molas JS Faz socorro Em toda a região Fica na Avenida Marginal Da BR 153 No Distrito Industrial Telefone e WhatsApp DDD 17 9 9203 7887 Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi A Polícia Civil De Frutal Prendeu um homem Que furtava laranjas O delegado de polícia Doutor Fabrício Altemar Relatou esta prisão A Polícia Civil De Minas Gerais Através Da Delegacia De Repressão A Crimes Surais De Frutal Nessa data Ao diligenciar A Zona Rural De Frutal Na Fazenda Alméssiga Onde teria ocorrido Um furto De trator Nessa noite Após A nossa equipe Diligenciar Ao local Junto com a vítima Olhando ali Os rastros De caminhão Para onde Que esse trator Teria seguido Viagem Deparamos Próximo A Cutral Ali dentro Uma estrada de chão Ao lado Da Cutral Um veículo Fiat Uno Estacionado Com os vidros Abertos Sem a chave Na ignição Uma primeira Expeção Nós vimos Que havia Um pouco de laranja No porta-malas Em seguida Diligenciamos Ali ao redor Encontramos Um homem Saindo Do pomar Da Cutral E ali Com ele Havia Quatro sacos De laranja Havia Quatro sacos De laranja Então Surpreendemos Ele ali Furtando Laranjas Do pomar Da Cutral Dessa forma Foi dado Voz De prisão Em flagrante A ele Pelo crime De furto E as laranjas Foram pesadas Quase 136 Quilos De laranja Tendo aí O preço Estimado De 814 Reais Levando Em consideração O preço Do quilo Da laranja A 5,99 Praticado No supermercado Da cidade O autor Foi encaminhado A delegacia De polícia Civil De plantão Para ser Lavado O alto De prisão Em flagrante De ele Motociclista Empina a moto Na frente De viatura Da polícia Militar Foi perseguido E acabou Sofrendo De um acidente O repórter Andrego Figueira Da rede TV Mais De Berlândia Relata O ocorrido A perseguição Policial Só terminou Após o acidente De trânsito Durante a noite Na avenida Berlamino Cota Pacheco No bairro Santa Mônica Zona Leste De Berlândia Segundo a polícia Militar Motociclista Dirigia na contramão Em alta velocidade Ipinando a moto E fazendo Zig-zag Nem mesmo A presença Da polícia Militar Intimidou O suspeito A polícia Deu ordens De parada Mas foi ignorada O acidente Aconteceu O homem Foi preso Levado A Whiteberry E de lá Para a delegacia Da polícia Civil O blog do portário Através Do jornalista Samir Alon Destaca Essa matéria De frutal Adrien Gomes Da Silva 23 anos Foi avaliado Na madrugada De hoje Sexta-feira Por volta Das 3 horas Em sua casa Isso ocorreu No residencial Francisco Moral Segundo testemunhas O homem Ainda não Identificado Foi até o portão Da moradia E chamou pela vítima Pelo seu nome Após muita insistência Por parte do autor Adrien Abriu o portão Foi nesse momento Que o autor Disparou Várias vezes Contra o rapaz O homem Ainda segundo Testemunhas Foram ouvidos Pelo menos 10 tiros Um dos disparos Atingiu A coluna vertebral Socorrendo Pela esposa Ele foi Arrastado Para dentro Da residência Na sequência Ele pediu A ajuda Ao vizinho Que o levou Até o hospital Frei Gabriel Diante da gravidade Após ter seu quadro De saúde Estabilizado Pela equipe Médica de plantão Adrien Foi transferido Ainda de madrugada Para um hospital Especializado Em Uberaba Onde seria submetido A uma cirurgia Para a retirada Do projétil Durante o atendimento Foi observado A perda motora E sensitiva Dos membros Inferiores Do rapaz Idoso Que estava Desaparecido Há três anos Foi encontrado Em Uberaba O repórter Andrego Figueira Tem a informação E o idoso E o idoso de 73 anos Que estava desaparecido Desde 2020 Quando o asilo Em que ele estava Foi fechado Por estar Em situação irregular O caso Foi registrado Na cidade de Uberaba Na casa Da ex-cuidadora Da clínica De 45 anos Foram encontrados O idoso E mais seis Que estavam Em péssimas condições Segundo o Ministério Público Conforme o promotor A mulher Foi presa Em flagrante Por cárcere Privado As investigações Vão continuar Para apurar Como os outros Seis idosos Chegaram a casa E se também Houve crime De cárcere privado O trânsito Está cada dia Mais violento Se não bastassem As imprudências Causadas Por graves Acidentes Agora assistimos Cenas de violência Entre os condutores As brigas De trânsito Têm aumentado É motorista Atropeirando Motorista Motorista Sendo esfaqueado E ontem Eu vi um vídeo Com dois motoristas Discutindo E um deles Quebra O retrovisor Do carro De trás E a reação Do condutor Desse veículo Que foi avariado Foi surpreendente Sem sair Do seu carro Ele faz um gesto Como se estivesse Pegando algo No porta-luvas Ele pega um revólver E dá um tiro No motorista Que havia quebrado O retrovisor Do seu veículo O vídeo Acaba no tiro Não sei O que aconteceu Depois E o caso Mais recente De briga No trânsito Aconteceu Em Rio Preto Na noite Da última Quarta-feira Um padre De 42 anos De Limeira Que foi a Rio Preto Visitar sua mãezinha Que está doente Ele dirigiu Um carro Pela avenida De Meira Solândia Quando se envolveu Num acidente Com outro veículo O motorista Desceu Do seu carro E agrediu O padre Com pauladas E depois fugiu O padre Foi levado Para o postinho De saúde Do Jaguaré Onde recebeu Cuidados médicos Pois sofreu Alguns ferimentos Agora A polícia Procura Identificar Esse motorista Que bateu No padre Através De imagens De câmeras De estabelecimento Próximos Ao local Do acidente Bom Na minha opinião Isso está acontecendo Esta violência No trânsito Pela falta De Deus Nas vidas Dessas pessoas Pode acreditar Homem Acusado De matar Travesti Em cidade Do Tirego Mineiro Foi preso Detalhes Da prisão Com o repórter Da rede TV Mais de Berlândia Andrei Gotegueira E em Carmo do Paranaíba Foi preso Na tarde de ontem Um homem De 27 anos Que é suspeito De ter matado Uma travesti De 23 anos Em fevereiro De 2023 Segundo A polícia militar O homem É suspeito De ter praticado Pelo menos 5 roubos De joias E veículos Na cidade Além de ter roubado Desses roubos Ele ainda é acusado De um segundo homicídio Em Carmo Do Paranaíba O homem Foi preso E levado A delegacia Da polícia civil De Carmo Do Paranaíba Dois Acusados De um roubo Foram baleados Ao reagirem A uma abordagem Da polícia militar Isso aconteceu Em Montes Claros No norte De Minas Na noite Da última quarta-feira Um deles Um adolescente De 17 anos Foi atingido Por dois tiros E morreu Ao dar entrada No hospital De acordo Com a polícia militar Os dois Estavam em uma moto Roubaram o celular De uma mulher Conduzindo outra Noticleta E trabalhando Como entregadora De comida A mulher Coitada Estava trabalhando O crime Aconteceu No bairro Jardim São Luís Ok Segundo a polícia militar Os dois envolvidos No roubo Do celular Tinham passagens Dos meios policiais Por tráfico de drogas E furto O aparelho celular Roubado Foi recuperado Em um minuto eu volto Falando de outras Ocorrências policiais O melhor tá em frontal E em fronteira Representando a família brasileira Esse aqui tem qualidade Preço baixo de verdade Tudo especialmente pra você Uma equipe que tá sempre do seu lado Tô falando do Neve Supermercado Trinta anos de sucesso Caminhando com progresso O melhor e mais barato Ao seu lado Neve Supermercado O barato Ao seu lado Hoje O Laboratório Mago Freitas Conta com três unidades Brutal Comendador Gomes E fronteira Sempre Na dedicação Para realizar os exames Com exatidão E precisão Atendimento humanizado Que você merece Hoje Trabalhando com os convênios Alsta Polícia Militar Copasa CACI São Francisco Notre Dame E HB de Rio Preto Funerários como Somufi ProBem E Global E ainda Descontos Imperdíveis Pra população de fronteira E região Através Da tabela SUS Parcelando E facilitando Telefone Telefone 3428 28 28 84 Ou WhatsApp 9 9174 28 84 A confiança que todos têm Na drogaria do Wilson É fator importantíssimo Para sua saúde Medicamentos dos melhores laboratórios Uma equipe super competente Uma equipe super competente Que te recebe Com carinho e socorro E no comando A experiência e competência Do amigo Wilson A cura da sua doença Tem endereço certo Drogaria do Wilson Na Praça da Vitória No centro de fronteira Telefones 3428 25 75 Ou WhatsApp 9 97 35 11 10 Vai construir? Fale com a MF Engenharia de 100 Empresa respeitada No ramo de construções Residenciais Industriais E comerciais Uma equipe capacitada Para te atender No comando Marcelo Matos MF Engenharia Em 100 Telefone DDD 17 9 97 74 95 23 A Costa do Silva do Macarrão Começa o novo ano Baixando ainda mais os preços Confiram Porcelanatos Em Bramasco 80 por 80 A 49,99 Revestimentos polidos 1 metro 49,99 Pisos e revestimentos cerâmicos A 23,99 Diversas marcas de cimentos E argamassas Sempre com os melhores preços Tá? Constru Silva O nome forte da construção Rua 50 e interesse No Jardim Ângelo Passuero Se liga nessa A Automecânica Dantas É o lugar onde a potência e a precisão Se encontram de verdade Aqui manjamos de tudo Motores, elétrica e injeção Seja para sua moto ou carrão Deixa com a gente e sinta a diferença E pra você que está vim de arrasar na pista Chega mais Na consultoria Automecânica Dantas Avaliamos cada detalhe Para garantir Que você escolha a máquina perfeita Nos encontramos Na rua 2 Número 625 No coração do Distrito Industrial Bora nessa Traga sua nave E sinta o que é a potência de verdade Automecânica Dantas Onde a paixão pelo motor Ganha vida Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Ontem à tarde Em Uberlândia Duas casas Pegaram fogo O repórter Anderego Figueira Vem com a notícia E na tarde desta quinta-feira Duas casas pegaram fogo Na rua Natal de Oliveira No bairro Martelena Zona Norte de Uberlândia A primeira casa Ficou completamente destruída Parte do telhado Foi atingida Pelas chamas A motivação do incêndio Está sendo investigada Pelas autoridades Ninguém ficou ferido Apenas danos materiais A defesa civil Foi acionada Para comparecer ao local Dívida com o tráfico Leva homem para cárcere privado O repórter Fernando Souza Da Rede TV Mais De Uberlândia Tem os detalhes Um homem de 30 anos Foi sequestrado E mantido em cárcere privado No bairro São Jorge Em Uberlândia Por punição Porque ele devia 150 reais Ao tráfico de drogas O homem foi resgatado Pela polícia militar A esposa da vítima Entrou em contato com a APM E informou que o esposo Estava sendo mantido Em cárcere privado Em uma casa Na rua Serra dos Encantados A mulher relatou as ameaças Que recebeu por telefone Disse que um dos criminosos Teria dito Que se a dívida Não fosse quitada O homem morreria E ainda que se a polícia Fosse chamada Todo mundo da família Também morreria Como a APM Já conhecia o local Que é usado Para o comércio De entorpecentes Uma operação Foi realizada A vítima disse aos PMs Que estava no local Há dois dias Ele contou Que havia sido torturado Pois sofreu agressões Com um pedaço De madeira Havia escoriações Pelo corpo da vítima Além de lesões Nas costas Um homem de 35 anos Foi preso E deverá responder Pelos crimes de sequestro Cárcere privado Lesão corporal E ameaça Homem É procurado Depois de atear fogo Em dois amigos Andrego Figueira Repórter Da RTV Mais de Berlândia Fala desse caso E um homem de 58 anos É acusado De ter ateado fogo Em um casal de amigos De 73 e 35 anos O caso foi durante a madrugada No bairro Chácaras Morada Verde Na cidade de Uberaba Após o fato Um homem fugiu do local O próprio idoso Procurou A UPA São Benedito Quando o dia clareou Uma garrafa PET Cheia de álcool Foi encontrada no local A polícia militar Procura pelo acusado Menores roubam carro E acabam detidos Fernando Souza Tem mais informações O carro de um homem Foi roubado Por um grupo de criminosos Na região central De Uberlândia O grupo era composto Por cinco menores De idade O crime Aconteceu Na rua Benjamin Constant O homem Esperava a esposa Dentro do veículo Um Onix De cor cinza No momento em que Duas garotas Se aproximaram E uma delas Pediu carona Foi nesse momento Em que um rapaz Se aproximou E apontou uma arma Para ele Então os três Mais outros dois autores Entraram no veículo E fugiram Além do automóvel Também foram levados Uma carteira Com documentos E cartões de banco Por meio de imagens De câmeras De segurança A PM Conseguiu a filmagem Do crime O veículo Onix Foi localizado Por volta de meia noite No bairro Santa Mônica No cruzamento Da rua Antônio Zeferino Com a avenida Belarmino Cota Pacheco Houve perseguição Em um determinado ponto O condutor Do veículo roubado Perdeu o controle De direção Ao fazer uma curva E bateu a roda Na guia da calçada Os autores Saíram correndo a pé Eles entraram Em uma parcelaria E teriam se passado Por clientes Mas os suspeitos Foram abordados Os menores detidos Tem 17 16 15 E 13 anos Dentro do carro Foi encontrada Uma réplica De arma de fogo A vítima Reconheceu Os menores Acidente em rodovia Envolveu Quatro veículos Assunto Para o repórter Andriego Figueira E quatro veículos Se envolveram Em um acidente Na MGC 354 Entre Patos de Minas E Presidente Olegário No Alto Paranaíba Segundo a versão De um dos motoristas A caminhonete Tentou fazer Uma ultrapassagem Na contramão De direção E atingiu O outro veículo Na chegada Do resgate Três veículos Estavam colididos Fora da pista Uma vítima Precisou De atendimento Médico No hospital As demais Recusaram Atendimento Médico A pista Ficou interditada E lembre-se Não provoque A chegada Na polícia Para ouvir A notícia O restaurante E churrascaria Sabor Caseiro Está esperando Sua visita Uma comida saborosa Carnes de primeira E um atendimento Familiar Afinal É uma família A sua disposição Você vai adorar E entrega Barmitex No conforto De sua casa Em fronteira E sem Filhos Colomínios No comando O Bruno Da Lagoa E a Ivone Ano de experiência Do ramo alimentício O salão de festas Também pode ser Utilizado Para aniversários E casamentos Restaurante E churrascaria Sabor Caseiro Na avenida Minas Gerais No antigo Forno e Fogão Telefone 34 9 98 29 70 78 O que você procura O Magazine da Família tem Roupas Calçados Bolsas Brinquedos Bicicletas E muito mais Tudo de qualidade E preços acessíveis O atendimento caloroso Da equipe de vendas É outro diferencial Que você vai adorar E você pode ter um super desconto No pagamento à vista Mas pode também parcelar No cartão de crédito Magazine da Família Fica na avenida José Ferreira 140 No centro de fronteira Telefone E WhatsApp 9 92 22 47 83 A clínica JRB Odontologia Já faz parte Da história de fronteira Há 11 anos Deixando o sorriso Do fronteirense E região Sempre mais belo Profissionais especializados A cada tratamento Que segue a qualidade Desde a recepção Até todos os cuidados necessários Para a sua saúde e estética Só na JRB Você tem checafe digital preventivo ClearCorrect Aparelhos corretores invisíveis Aparelho de ozônio sanitizador Que durante a noite Combate qualquer micro-organismo Presente no local Sistema interno Que armazena Todos os dados clínicos do paciente Facilitando assim Seu tratamento com aparelhos De última geração Como a FimbreFood Scanner Raio X Digital Aparelho de ozônio terapêutico Que acaba de chegar Temos Lentes de contato Implantes Aparelhos invisíveis E tudo mais Que for necessário Para você alcançar O ideal Que você merece O posto de molas JS Agora está mais amplo Tudo para melhor atender você Caminhoneiro Serviços de molas Freios Alinhamento Balanceamento Soldas em geral E torno E você Amigo caminhoneiro Além da certeza De um trabalho De qualidade Tem facilidades Para o pagamento No cartão Ou à vista Com desconto O posto de molas JS Faz socorro Em toda a região Fica na Avenida Marginal Da BR 153 No Distrito Industrial Telefone e Whatsapp DDD 17 9 9203 7887 Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Preciso mandar um boa tarde Agradecendo a audiência Que nos é dada Lá na Vila Reis Pelo Carpinteiro Pelo Carpinteiro Teodoro A esposa Marta Também pelo Noel Pedreiro e Família Ilson da Farmácia E toda a equipe Também nos acompanhando Dário Neto Lá na Lagoa Seca Ao lado da família Também Joaquilo Tabacana Muito obrigado pela audiência Até Valdo e Família Uma boa tarde para vocês Hora de eu falar a respeito Da previsão do tempo Tá Olha eu quero antecipar Que para fronteira Frutal E 100 E Nova Granada Para hoje Não tem chuva prevista Tá Não tem As máximas Em fronteira deve fazer 34 graus Agora tarde Frutal 29 graus 30 graus Para e 100 E Nova Granada Também com 29 graus Em um minuto eu volto E volto falando de esportes O melhor tá em Frutal E em fronteira Representando a família Brasileira Esse aqui tem qualidade Preço baixo de verdade Preço baixo de verdade Tudo especialmente pra você Uma equipe que tá sempre do seu lado Tô falando do Neve Supermercado 30 anos de sucesso Caminhando com progresso O melhor e mais barato Ao seu lado Hoje o laboratório O laboratório Mário Freitas Conta com três unidades Frutal Comendador Gomes E fronteira Sempre Sempre na dedicação Para realizar os exames Com exatidão e precisão Atendimento humanizado Que você merece Hoje Trabalhando com os convênios Alsta Polícia Militar Copasa CACI São Francisco Notre Dame E HB de Rio Preto Funerários como Somuf ProBem E Global E ainda Descontos imperdíveis Para a população de fronteira E região Através da tabela SUS Parcelando E facilitando Sempre na hora Do pagamento Realizamos exames Toxicológicos Para CNH E concursos E de DNA Ansioso Para saber O sexo Do bebê Também contamos Com o exame De sexagem fetal Para você Mamãe Entre todos Os outros Exames clínicos Laboratoriais Laboratório Mário Freitas Na Avenida Cadiz De Paitanone Féres 154 Ao lado da farmácia da Silvia Telefone 3428 2884 Ou WhatsApp 9 9174 2884 A confiança Que todos têm Na drogaria do Wilson É fator importantíssimo Para sua saúde Medicamentos Dos melhores laboratórios Uma equipe Super competente Que te recebe Com carinho E o sorriso E no comando A experiência E competência Do amigo Wilson A cura Da sua doença Tem endereço certo Drogaria do Wilson Da Praça da Vitória No centro de fronteira Telefones 3428 2575 2575 Chefe Engenharia Em 100 Telefone DDD 17 9 97 74 95 23 A corte do Silvio do Macarrão Começa o novo ano Baixando ainda mais os preços Confira Porcelanato Porcelanato Em Bramasco 80 por 80 A 49 99 Revestimentos polidos 1 metro 49 99 Pisos E revestimentos cerâmicos A 23 99 Diversas marcas de cimentos E argamassas Sempre com os melhores preços Tá? Constru Silva O nome forte da construção Rua 50 Interesse No Jardim Ângelo Passuero Se liga nessa A Automecânica Dantas É o lugar onde a potência E a precisão Se encontram de verdade Aqui manjamos de tudo Motores Elétrica Injeção Seja para sua moto Ou carrão Deixa com a gente E sinta a diferença E pra você Que está vim De arrasar na pista Chega mais Na consultoria Automecânica Dantas Avaliamos cada detalhe Para garantir Que você escolha A máquina perfeita Nos encontramos Na rua 2 Número 625 No coração Do Distrito Industrial Bora nessa Traga sua nave E sinta o que é a potência De verdade Automecânica Dantas Onde a paixão Pelo motor Ganha vida Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Eu começo o esporte Falando no Campeonato Mineiro De futebol Ontem Nós tivemos Uma partida Fechando a primeira Rodada Do campeonato Nós tivemos No Independência VH O América Goleando O Pouso Alegre Por 6 a 0 Tá Depois Desse jogo A classificação Ficou assim No Mineiro No grupo A Itabirito e Cruzeiro Estão com 3 Tom Bense 1 ponto E Patinga Nenhum No grupo B Uberlândia 1 pontinho Pouso Alegre Vila Nova E Atlético Mineiro Nenhum ponto No grupo C Atlético Clube Patrocínense E América 3 pontos E último O Democrata Nenhum ponto Próxima rodada A de número 2 Começa amanhã Sábado O Cruzeiro Enfrenta O Atlético Clube No domingo Tem Itabirito E Vila Nova Atlético Mineiro E Democrata Pouso Alegre E Tom Bense E Patinga E América Mineiro E na segunda-feira Uberlândia E Patrocínense Ontem Tivemos também Dois jogos Fechando A segunda rodada Do campeonato paulista Tá O Santos Na Vila Milmiro Venceu a Ponte Preta Por 3 a 1 O Santo André E o Novo Horizontino Empataram Ficaram no 0 a 0 Depois desses jogos Classificação do Paulistão No grupo A O Santos lidera Com 6 pontos Portuguesa E Tuano Estão com 3 Santo André Um pontinho só No grupo B O líder é o Palmeiras 4 pontos O Água Santa Tem 3 Guarani E Ponte Preta Só um pontinho No grupo C Bragantino E Corinthians Somam 3 pontos Mirassol Tem 2 A Inter De Limeira Nenhum ponto No grupo D São Paulo E São Bernardo 4 pontos Botafogo Tem 3 E o Novo Horizontino 2 pontos Próxima rodada A de número 3 Começa amanhã Sábado O Bragantino Recebe o Botafogo Em Bragança No Mundo B São Paulo E Portuguesa Também no sábado Ituano E Guarani Ainda no sábado Amanhã São Bernardo E Corinthians No domingo Tem Ponte Preta E Inter De Limeira Em São Paulo Palmeiras E Santos O Mirassol Recebe o Novo Horizontino E o São José André Em Casa Pega o Água Santa Deixa eu falar também Sobre o Campeonato Carioca De Futebol Ontem Nós tivemos Dois jogos Fechando a rodada De número 3 Correto O Vasco Em São Januário Venceu O Madureira Por 2 a 0 O Fluminense Venceu O Odax 1 a 0 Só Depois Desses jogos Classificação Do Campeonato Carioca Vamos lá Nova Iguaçu Fluminense E Vasco 7 pontos Botafogo Portuguesa E o Boa Vista 6 O Flamengo Tem 4 pontos Madureira 3 Volta Redonda E Sampaio Correia 1 pontinho Em último Bangu E Odax Nenhum ponto Próxima rodada A de número 4 Do Carioca A Tassi Comana Barra Que é o primeiro turno Começa amanhã O Botafogo No Engenhão 4 da tarde Pega o Sampaio Correia Também amanhã Portuguesa E Flamengo No domingo Tem Madureira E Volta Redonda Bangu E Vasco Fluminense E Nova Iguaçu E na segunda-feira Odax E Boa Vista E assim Nós E aí